Os 85 estudantes da rede pública de ensino que estão participando da 11ª edição do Parlamento Juvenil realizaram uma série de atividades na manhã desta terça-feira. Uma visita guiada pela LERJ levou os visitantes a admirar os detalhes arquitetônicos do Palácio Tiradentes. Na galeria do plenário, os parlamentares juvenis tiveram uma visão privilegiada da cúpula que representa o céu do Brasil na noite da proclamação da República. Caminhando pelos corredores, os olhos atentos dos adolescentes conheceram as fotos que retratam vários períodos da política brasileira. Uma experiência muito boa porque eles adoraram conhecer um pouco da história que eles estão participando, Eles estão compondo essa história também e eles estão bem alucinados, bem legais, gostando bastante do Palácio Tiradentes. Tem muita história para contar. As atividades aconteceram simultaneamente. Enquanto um grupo conhecia a história do Parlamento Fluminense, outro grupo participava da aula de oratória. No Salão Nobre do Palácio Tiradentes, os jovens treinavam a imposição da voz e a arte de improvisar. O professor dividiu os alunos em grupos e deu a cada um deles uma tarefa. No fim da atividade, eles eram desafiados a simular uma apresentação no público. É um curso de oratória e improvisação baseado em jogos de improvisação do teatro e também em jogos dramáticos. Então eles vão se soltando, às vezes sem perceber que estão fazendo o exercício. E o mais importante é eles entenderem que não existe errado. Aqui o importante é improvisar e sair da saia justa e também do lugar comum. É um projeto incrível, me ajudou muito. Antes eu era muito tímida, vim para cá, aprendi muitas coisas novas, conheci novas pessoas. É muito importante porque a gente conhece uma pessoa de cada município do estado do Rio e sai daqui querendo fazer cada vez mais, buscar mudanças e querer que ouçam mais as nossas vozes. O Parlamento Juvenil vai até o dia 16 de março. A programação completa das atividades você confere no site do projeto. O Parlamento Juvenil é muito mais do que só uma simulação de ser deputado estadual. Há uma série de outras questões envolvidas também, como por exemplo a possibilidade de cursos, inclusive com certificados, para que possa auxiliar eles na busca do mercado de trabalho e na futura profissão deles. Porque afinal de contas política não é profissão, é um caminho para poder representar as pessoas e eles também estão se envolvendo com esse aprendizado.